Valeu, meu amigo Tatel.com, obrigado por essa força, hein, Tatel? A sua. Sim, pouco a pouco você se te tem um prazer Eu tenho esperanças que o dia ainda volto pra você Esqueço tudo, te faço um carinho Minha vida e o meu mundo, não é você Tantas loucuras, também não aceitei Mas prometo a nunca mais me esquecer Esqueço tudo, te faço um carinho Minha vida e o meu mundo, não é você Tantas loucuras, também aceitei as erradas Mas prometo a nunca mais me esquecer Minha vida e o meu mundo, não é você